Fala, galera! Beleza? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje a aula é Educação Física em Ciências. O assunto de hoje é Energia e Exercícios. Eu sei que vocês sabem que tem bastante a ver aí, né? Tem que ter energia para poder fazer exercício físico, mas a gente vai abordar um pouco da produção da energia nas nossas células e o consumo de energia também nas nossas células por meio dos exercícios físicos. E para esse bate-papo de hoje eu tenho um super parceiro que eu sou muito feliz em trabalhar junto, uma pessoa que vocês adoram. Acho que é a aula preferida da escola e de todos os alunos. Trago aqui o professor Luiz. Luiz, seja bem-vindo, meu irmão. Oi, Vinícius. Obrigado, cara. Oi, galera. Tudo bem? Então, a gente vai conversar um pouco o que acontece no exercício com relação à produção de energia. através de algumas vias aí, ou sistemas que acontecem aí no nosso corpo durante a atividade que a gente faça. Beleza? Maravilha, Lu. Maravilha. Bom, galera. Então, para começar, a gente vai trabalhar durante essa aula inteira aqui basicamente com dois conceitos. Conceito aeróbico e o anaeróbico. Por que esses dois conceitos? Porque tem tanto a ver com as células em relação à via de produção de energia aeróbica e a via de produção de energia anaeróbica, assim como os exercícios que também são classificados como aeróbicos e anaeróbicos. Beleza? Bom, no contexto da produção de energia, eu posso dizer para vocês que quando a célula produz energia pela via aeróbica, significa que ela está utilizando oxigênio, tá? Então, o aeróbico significa que tem a presença do oxigênio nesse processo de produção de energia. Quando é anaeróbico, é que não há a presença do oxigênio nesse processo de produção de energia, né? E aí a gente vai chamar também ou de respiração anaeróbica ou de fermentação, beleza? Galera, as nossas células, então, realizam esses dois tipos de processos. O processo de respiração aeróbica é um processo de produção de energia que gera bastante energia para o nosso organismo e a finalidade é produzir uma molécula que reserva essa energia produzida, chamada de ATP. Como que o ATP é produzido? Por meio da utilização da glicose. Então, a glicose, né, que a gente conhece mais ou menos como açúcar, né, que vem lá dos carboidratos, a glicose é a grande matéria-prima de produção de energia dos seres vivos de modo geral. Mas falando sobre nós, seres humanos, as nossas células, então, possuem essa via aeróbica onde o oxigênio participa da quebra da molécula de glicose que libera a grande quantidade de energia que contém nela e as nossas células vão produzir aí ATPs, que são essas moléculas de reserva de energia para as próprias células utilizarem essa energia nas suas atividades, né? A gente sabe que o nosso corpo, mesmo quando a gente dorme, continua em atividade. Atividade cerebral, atividade cardíaca, atividade pulmonar, né? Ou seja, o nosso corpo nunca para, então, por isso que é sempre necessário produzir energia. A respiração aeróbica, ela acontece principalmente quando nós estamos em repouso ou então em exercícios que não são de explosão, como você vai explicar daqui a pouco. Já o processo de respiração anaeróbica, que eu citei para vocês, também é chamado de fermentação, é um processo de produção de energia mais rápido, né? Ou seja, geralmente quando nós estamos realizando lá algum tipo de exercício físico, e ele ocorre principalmente nas nossas células musculares. Então, as nossas células dos músculos, elas vão ter essa via alternativa de produção de energia sem a presença do oxigênio, por isso que é anaeróbico. Só que aí, apesar de ser um processo mais rápido de produção de energia para ser consumido ali durante o exercício, é um processo que produz menos ATP, menos energia para a célula utilizar. Então, tem essas diferenças. Um é mais demorado, só que produz mais energia, o outro é mais rápido, só que produz menos energia. Uma curiosidade, as nossas células musculares fazem fermentação chamada de fermentação lática, ou seja, produz um composto chamado ácido lático. Por isso que quando nós fazemos exercício, a gente sente queimação nos nossos músculos, né? A gente sente, geralmente, algumas dores depois que a gente faz exercício, quando a pessoa começa a fazer academia e fica cheia de dores e tal, é porque os nossos músculos estão fazendo fermentação também, e aí libera o ácido lático que, dentro de algumas horas, alguns dias, ele é eliminado do nosso organismo. E, assim como as nossas células fazem, micro-organismos fazem também o processo de fermentação, bactérias e fungos. E aí, no caso deles, eles vão auxiliar os seres humanos na fabricação de pães, na fabricação de queijo, de vinhos, né? De vinagre, enfim. São vários tipos de fermentação que ocorrem com os micro-organismos. Mas, enfim, Luizão, eu queria que você comentasse agora a relação dos exercícios físicos, que são aeróbicos e anaeróbicos. Fala um pouco pra gente, irmão. Então, pessoal, quando a gente fala de exercício, né? A gente pensa aí, né? Ou o que acontece no nosso corpo são o funcionamento de três sistemas, né? Que vai nos fornecer aí a energia pra o trabalho muscular, tá? Os três sistemas são o sistema ATPPC, né? Ou considerado também anaeróbio alático, tá? A gente vai falar um pouquinho já já. O sistema glicolítico, né? Ou o sistema anaeróbio lático, que o professor falou aí, né? Da questão da formação de ácido lático. A gente vai também falar um pouquinho sobre isso. E o sistema oxidativo, né? Ou o sistema aeróbio, tá? Então, o sistema ATPPC, que é considerado anaeróbio alático, tá? Ele também pode ser chamado de sistema imediato. O que é isso? Eu preciso de um estalar de dedos de energia pra fazer aquela contração muscular, aquele trabalho, né? Ou aquele gesto motor que a gente vê aí nos esportes. Como que funciona isso, galera? O ATP, ele é quebrado, né? Através da hidrólise. E ele vai ser quebrado em duas moléculas. Uma de ADP e a outra de P. Porque o ATP é adenosina trifosfato. Então, quando ele tem a quebra, né? Quando a gente faz o trabalho aí de exercício imediato, né? Tem essa quebra que vai formar em ADP, que ele vai ficar ali esperando a ressíntese que vai acontecer, né? No decorrer do tempo. E vai formar uma molécula de fosfato. Essa molécula de fosfato é a que vai se transformar em energia pro trabalho imediato. Então, um exemplo muito clássico, gente, que é o que eu falei, o chute do futebol. Então, se você pegar o movimento do chute, ele não é um movimento que demora muito, né? É um movimento explosivo, que a gente chama, tá? Então, um chute do futebol, uma cortada do voleibol, né? Um salto em distância. Então, faça a corrida, faça o salto. São movimentos, enfim, outros, né? O arremesso do handball, do basquete, né? São movimentos, pessoal, que duram aí no máximo estourando três segundos, né? É muito pouco. Então, são gestos que são explosivos, tá? Então, os exercícios na via do sistema TPPC ou anaeróbio alático, ou seja, não tem formação de ácido lático, tá? É explosivo, é rápido, tá? Então, ele dura no máximo aí estourando três segundos. Legal? E aí, a gente já vai entrar aí na via glicolítica, né? Que é o sistema glicolítico ou anaeróbio lático, tá? Também é considerado, pessoal, como sistema a curto prazo, certo? Ele fornece energia através do carboidrato um pouco mais complexo, que é a glicose, né? E essa glicose, ela vai ser quebrada, né? E utilizada pra formação, ou seja, pra fornecimento de ATP. Só que na ausência de oxigênio, certo? E aí, o que acontece, galera? Quando é quebrado, né? A glicose, ela vai se transformar em ATP, que vai quebrar lá pra formar energia. A mesma coisa lá, né? Então, no final, vocês vão entender um pouquinho o que eu tô falando aqui, né? E aí, forma também, galera, o subproduto, né? Que aí é o que o professor Vinícius falou, que é o ácido lático, né? Ou lactato, que a gente também chama, né? Na fisiologia, legal? Há muito tempo atrás, pessoal, quando eu fazia faculdade, na graduação, isso aí vai, em 2005, 2006, o lactato, ele era considerado como um vilão, né? Por quê? Porque se achava, né? Que o lactato gerava fadiga muscular. E não é isso que acontece, né? Acontece, né? Aqueles incômodos, né? Aquela queimação que é normal, que é da fermentação aí, né? Das células pro crescimento muscular, né? Isso é o lactato. Só que o lactato, ele funciona como um tampão, né? A gente chama de tampão. Ele evita a fadiga, né? Mas ele também ajuda a fornecer energia pro corpo. Em moléculas de ATP, certo? Então, pessoal, esse tipo de atividade, atividade, ele é considerada de alta intensidade e de duração moderada, tá? Então, por exemplo, dentro das modalidades esportivas aí, que a gente pode pegar, uma partida de futebol. Se você pegar uma partida de futebol, você acha que o jogador que tá lá dentro, ele fica correndo em alta velocidade o tempo inteiro, os 90 minutos? Não. O que acontece dentro do esporte, gente? Acontece momentos de esforço e pausa. A gente chama de intermitência dentro do esporte, né? Então, é uma relação esforço e pausa muito grande. Então, eu vou fazer um esforço, vou dar um pique pra pegar a bola no espaço vazio e efetuar um passo ou um chute e volto pro meu local. Aí, eu não preciso voltar pro meu local na mesma velocidade. Eu volto dando um... ou eu volto correndo de costas, né? Então, não é altamente explosivo, né? Mas, a gente faz com alta intensidade e a duração ali é moderada, né? E, por exemplo, tem jogador, principalmente os mais velhos ou quem não está numa condição muito boa ainda, fisicamente, ele não joga os 90 minutos, né? Ou, às vezes, joga só o primeiro tempo e o segundo já sai ou joga o primeiro tempo todo, chega lá no segundo tempo, mais ou menos 15 minutos do segundo tempo, ele já sai por causa da questão física, né? E aí, a questão da intensidade que é muito alta, né? Quantos tiros que você tem que dar num jogo? Quantos movimentos de chute você pode dar num jogo? Movimento de passe, né? Então, são infinitas as questões aí dentro do esporte. Por isso que se fala que é alta intensidade e duração moderada, certo? E aí, a gente entra na última via, né? Ou no último sistema que a gente fala, que é o sistema oxidativo ou o aeróbio, né? Ele também pode ser chamado de um sistema a longo prazo, tá? Ou seja, ele é um pouco mais demorado para fornecer energia. Mas quando fornece energia, ele fornece bastante energia, né? E aí, o que acontece, galera? A principal fonte que vai dar energia aí nesse sistema são os ácidos graxos, né? E aí, pessoal, o processo já precisa do oxigênio para que ele possa ser quebrado e possa ser transformado em glicose. Ele vai ser quebrado, transformado em glicose. e da glicose vai ser quebrado para formar ATP e gerar energia para o corpo, tá? Então, galera, o que eu quero falar aqui? Antes de eu associar os três, deixa eu só falar um pouquinho de exercícios, né? Os exercícios nesse sistema, galera, é de longa duração e a intensidade moderada. Um exemplo muito básico, maratona. Uma maratona, galera, dura mais ou menos aí duas horas e quarenta minutos. Isso eu estou chutando, tá? Duas horas e quarenta minutos. Agora, imagina você correr duas horas e quarenta minutos numa intensidade alta. Não tem como. O corpo não aguenta, né? Então, a duração desse exercício é mais longa, tá? Mas a intensidade, ela tem que ser moderada. Ela não pode ser explosiva. Porque aí, aí é que vai acontecer a fadiga muscular. Aí, o meu corpo, ele não vai conseguir gerar energia, né? Suficiente. E aí, pode dar fadiga muscular, pode dar lesão, pode dar contratura muscular. Um monte de outros fatores que impeçam aí esse atleta de continuar. Então, é bem moderado. O que vai diferenciar os três sistemas e o funcionamento deles é a duração do exercício. Desde ser muito imediato, curto e longo. Moderado, longo, né? Então, é isso que vai diferenciar aí os exercícios. Certo? Maravilha! Muito obrigado por essa aula incrível. E explicações perfeitas, Lu. Bom, agora, eu queria comentar um pouco sobre os vários benefícios que os exercícios físicos trazem, né? Só que eu não vou falar só do bem-estar e tal. Isso daí eu vou deixar para o Luiz comentar já já. O que eu quero falar é a relação dos exercícios físicos com os hormônios. Será que tem algum tipo de relação? Galera, tem total. Os hormônios, eles são, digamos assim, mensageiros químicos do nosso organismo que fazem a comunicação entre células, entre órgãos e tal e eles estimulam o funcionamento de órgãos no nosso corpo. Pois bem, quando nós realizamos exercícios físicos, existem benefícios em função da liberação de determinados hormônios que eu vou citar aqui, que são relacionados não só a um bom funcionamento do nosso organismo, né? Mas também a qualidade psicológica do indivíduo que pratica o exercício. Sim, qualidade mental, galera. Então, olha o quão é importante. Eu vou citar para vocês aqui quatro principais hormônios que são liberados nos nossos exercícios físicos. O primeiro deles, que eu acho que deve ser bem comum de vocês saberem, que é a adrenalina. A adrenalina é aquele hormônio que fornece um estímulo para o nosso corpo, né? Que deixa a gente pilhado, entre aspas, para a gente conseguir desenvolver algum tipo de atividade que também está relacionado a algumas situações de estresse, né? De medo e tal. Mas em relação ao exercício, a adrenalina, ela é liberada em alguns picos, né? Para que o atleta que está desenvolvendo aquele tipo de exercício, ele consiga manter o ritmo da atividade. Além de tudo, estimula o consumo energético, assim como estimula a queima de gordura, né? Um outro hormônio muito importante que é liberado também é o hormônio GH, o hormônio do crescimento. E aí ele está relacionado com o processo de anabolismo, mas não do anabolizante que deixa os caras grandão e tal, mas o anabolismo que significa na biologia celular, né? Na fisiologia, no funcionamento do organismo, significa produção de substâncias. Então, por exemplo, a gente pode relacionar um ganho de massa muscular com o anabolismo? Pode, mas também da produção de várias outras substâncias. Dentre elas, a própria produção de hormônios é uma forma de anabolismo, tá bom? Então, o hormônio do crescimento, que é muito importante também para a formação de novas células, para a formação de novas proteínas para o músculo, né? E para o organismo de modo geral. E aí tem o hormônio que é, assim, digamos, o ouro do hormônio para quem realiza exercício físico, que é a endorfina. Pessoal, a endorfina é um hormônio que está associado a diversas coisas, né? Dentre elas, o bem-estar que a gente sente depois que a gente realiza, quer dizer, durante a prática do exercício e depois da prática do exercício. É aquela sensação de bem-estar, é a sensação de estar feliz, se sentindo bem com o seu próprio corpo, é aquela alegria de você estar realizando aquela atividade que você está realizando, né? Claro, quando você gosta dela, né? Enfim, uma série de benefícios. Inclusive, por isso que a gente costuma dizer que algumas pessoas, elas se tornam, por exemplo, viciadas em academia. Justamente porque quando elas fazem academia, elas liberam grandes quantidades de endorfina que trazem essa sensação de bem-estar. E aí, a academia, então, se torna um ambiente de bem-estar para elas, né? Não é somente o aspecto estético, né? Muitas vezes, o aspecto estético, ele é até secundário. Por quê? Na verdade, é a sensação de bem-estar, é a sensação de se sentir saudável e tal. E eu separei aqui um texto e ele fala muito bem e aí, acho que vai ficar até melhor do que eu, né? Então, olha só, os diversos benefícios da endorfina. É produzida em grande quantidade nas atividades prazerosas e está associada a relaxamento, alívio e contentamento generalizados. Ao ser liberada no corpo, a endorfina aumenta a disposição física e mental do indivíduo e melhora a resistência imunológica. Então, olha só, é um efeito colateral extremamente positivo, um aspecto de uma melhor resistência imunológica, né? Dores são reduzidas e tarefas árduas conseguem ser realizadas por mais tempo. Durante a atividade física, a endorfina é essencial para causar a sensação de prazer comum aos atletas de longa data. Ela melhora a motivação e a performance durante o treino em si, pois o indivíduo sente imediatamente os benefícios do exercício extenuamente que está realizando, causando uma explosão de euforia e força de vontade. A endorfina também é essencial para a maximização, ou seja, o aumento, a ampliação dos efeitos benéficos da atividade física. Justamente por isso, muitas pessoas relatam ser viciadas, como eu havia contado, né? E um último hormônio, quer dizer, dois últimos hormônios que eu quero estar aqui são insulina, que é o hormônio que controla os níveis de glicose na nossa corrente sanguínea e estimula com que a glicose que está presente na nossa corrente sanguínea seja consumida pelas nossas células. Então, tem esse aspecto e tem a liberação também do glucagon, que já é um hormônio que estimula o nosso corpo a consumir glicose caso essa glicose tenha sido queimada, ou seja, a repor as suas reservas de glicose para a produção de energia nas nossas células. Ou seja, exercícios físicos do ponto de vista fisiológico do funcionamento do nosso organismo são extremamente positivos, tanto para o aspecto físico do nosso organismo, o aspecto estético também que a gente leva em conta, o corpo fica legal, a gente se sente bem, mas também os aspectos psicológicos, galera. Então, exercício físico é recomendado para qualquer pessoa, inclusive para pessoas que passam por processos de ansiedade, depressão, e outras coisas relacionadas aos aspectos negativos do nosso psicológico. Então, é só coisa boa. E aí, eu queria que o professor Luiz agora comentasse sobre os outros aspectos benéficos da prática de esportes e de exercícios físicos para as pessoas, para a sociedade, os grupos, as várias faixas etárias aí. Comenta um pouco para nós aí, Lu, por favor. Bom, pessoal, eu separei aqui, são inúmeros benefícios. Se eu tivesse que falar de todos aqui, a gente ia ficar o dia inteiro aqui falando, mas eu separei alguns aqui que eu achei importantíssimos. O primeiro, pessoal, é aumentar a disposição do nosso corpo, do nosso organismo. A nossa disposição em geral nos faz acordar com muito mais disposição, mais descansados, por conta, galera, do aumento da energia vindo da ressíntese, né? Porque o nosso corpo, ele funciona como, vai, uma máquina. Por exemplo, se você não usar essa máquina, ela vai se desgastar e vai quebrar com o tempo, certo? Então, o nosso corpo é da mesma forma. Então, se a gente não tem, não é ativo, a gente é sedentário, essa energia, ela não não se reproduz, né? E aí, acaba que a gente ficando com aquela sensação de, sabe, mal-estar, cansaço o tempo todo, sabe? Passa o dia com sono, não tem disposição para nada, para fazer nenhum tipo de atividade, para estudar também, né? Então, um dos benefícios que eu julgo de bastante importância a essa questão do aumento da disposição, né? Um outro que eu gosto muito também, né? Melhora a qualidade do sono, pessoal. Fazer atividade física melhora a qualidade do sono. Por causa do que o professor Vinícius falou, né? Aí, na fala dele lá atrás, do, da serotonina. Serotonina é um hormônio que ele é liberado, né? E ele causa uma sensação de relaxamento, né? De bem-estar. E aí, a gente dorme melhor, a gente acorda melhor, né? E com mais disposição, né? Então, tá uma coisa ligada à outra aí. Um outro benefício, né? Que eu listei aqui é o controle da ansiedade e da depressão. Então, principalmente, pessoal, nessa época que a gente tá vivendo aí, né? Eu acompanhei aí alguns, algumas reportagens de pessoas querendo, sabe, de se suicidar, sabe? De estar em depressão profunda. Porque não pode sair de casa, né? Tinha uma rotina bem agitada, hoje não tem mais, né? E aí, isso causa uma certa irritação, né? Estresse, né? Que a gente também pode associar isso aí. E isso controla bem por conta também da serotonina e nos traz essa sensação de bem-estar, né? Conosco mesmo. Um outro benefício que é importantíssimo, que é o controle do peso corporal, né? E emagrecimento. Fazer exercício, estar em atividade, né? Entra lá naqueles sistemas que a gente falou lá atrás, vai ter a queima aí, né? Da gordura, né? Transformar essa gordura em energia, né? E emagrecer, você vai se sentir melhor. E aí, tá ligado, pessoal, a autoestima, né? E um último que eu quero trazer aqui, que é a questão do social, pessoal. É importante em todas as idades, desde o menor até o mais idoso, né? Essa questão social é importante, né? Porque ninguém fica só, né? E eu vou dar um exemplo muito clássico aí, eu trabalhei seis anos com hidroginástica, né? E no grupo de hidroginástica, a gente tem muito idoso, né? E o que acontece, pessoal? Geralmente, o idoso é sozinho, às vezes, o esposo ou a esposa faleceram e os filhos se casam e vão morar, né? Em seus respectivos lares, e às vezes se tornam sozinho, ele fica sozinho lá, não conversa com ninguém. O que acontece? Eles iam pra aula, pra minha aula, eles faziam o exercício, obviamente, cada um no seu tempo, né? Tem um tempo certinho pra cada um fazer, e ali eles conversavam, fazendo exercício e conversando. Então, a socialização, gente, é de extrema importância também. E o exercício, ele traz isso pra gente, né? Como também, pessoal, nos tira aí, né? De algumas enrascadas da vida, né? Que é a violência, né? As drogas, então o esporte é de extrema importância, né? Pra o nosso convívio social também, ok? Maravilha, Lu. É isso mesmo, gente. O esporte é essencial, o esporte salva vidas, além de melhorar todas as condições fisiológicas aí, né? Do funcionamento do nosso corpo, nos trazer bem-estar físico e psicológico, também salva muitas vidas, melhora muitas vidas, em todas as comunidades, sejam elas quais forem, em todas as idades também, é muito importante. Lu, muito obrigado pela sua participação, eu queria que você só se despedisse aqui, pra gente poder encerrar essa aula, beleza? Obrigado, meu irmão, foi um prazer estar com você aqui, a gente falar um pouco sobre células, produção de energia, exercícios, gasto de energia e qualidade de vida. Obrigado, irmão. Ô, Vini, eu que agradeço, cara, pra mim foi uma honra, né, participar junto com você aí, profissional de alta qualidade, né, bater esse papo aí, com a galera, né, e pessoal, queria dar um recadinho pra vocês, né, já me despedindo, sejam ativos, tá? Eu sempre converso aí, na maioria das minhas aulas, aí, quando a gente finaliza, né, que eu vou dar o tchauzinho pra vocês lá e tal, boa semana, aquela coisa toda, de, quando a gente se torna mais ativo, aumenta a imunidade do nosso corpo, né, então, todos os benefícios que a gente falou, aumentando aí a imunidade do nosso corpo, prevenção de doenças crônico-degenerativas, né, ajuda também no combate aí, pessoal, ao COVID também, né, então, não é só se higienizar, mas, se alimentar bem, e práticas de atividade física, nos ajudam aí, e aumentam ainda a imunidade do nosso corpo, é mais difícil a gente ficar doente. Beleza, professor Vini? Muito obrigado aí, pela participação, minha, né, obrigadão pelo convite aí, eu fiquei muito feliz, né, valeu. De nada, Lu, tamo junto, obrigado mais uma vez, e é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, foi um prazer estar aqui conversando com o Lu, pra gente falar sobre coisas tão importantes, e interessantes também, espero que vocês tenham curtido, e galera, tenham todos aí um ótimo resto de semana, se cuidem, e até a nossa próxima aula, valeu.